Muito bem, de volta pra falar sobre esportes Esse é o último bloco do Em Dia de hoje E olha só, hoje é dia de estreia Aqui na Rede Ita, minha gente O Ita FC, a grande resenha Das noites de terça-feira Na televisão paraibana Tem um novo apresentador a partir de hoje E ele está aqui comigo, que alegria Gostei do novo, vinte e poucos anos Tudo bem, eu cheio de estar hoje Pedro Valencia, boa tarde Queria ter essa elegância, o homem está elegante demais Ele é muito bom, né rapaz Bondoso, como a gente diz lá no Cariri Que homem, meus amigos Bom dia, Chita, bom dia pessoal de casa Prazer estar aqui na Rede Ita, a gente já teve essa experiência De estar interagindo durante a Copa Lá no Catar E agora eu vou estar batendo esse papo com vocês No Ita FC, com muita resenha, com muito futebol Com muito conteúdo também, com reportagem E vai ser massa, hoje, sete e meia da noite A gente vai estar aqui junto com vocês Vou estar com Gustavo Carneiro Gustavo Carneiro vai estar Oi gente, beleza? Gustavo Carneiro vai estar com a gente Nédia Costa também, participando e abrilhantando aqui Com comentários, participando desse bate-papo todo Tem também o Mirandinha, ex-jogador do Galo Tem música também Temos música também Mas sabe o que aconteceu? Eu estou chegando agora, gente Eu esqueci o nome da rapaziada Mas eu vou passar para a música Atração musical, né? Não se aperrei não, não se aveste não O que eu falo, peraí Meu amigo, Janício Silva É atração musical, o Janício Silva E tem também o Emerson Bastos Jogador do Pombal O Pombal que subiu Para a primeira divisão do Campeonato Paraibana As atrações de hoje E você, resenhando, interagindo, mandando mensagem e tal? É resenha, meu amigo É resenha É moindo resenha Essas são as definições para esse programa Eu adoro É comigo mesmo É comigo mesmo Aliás, Pedro Caniz já estreou na transmissão do torneio O torneio de integração, aliás, pé quente, né? Pé quente Vai ser assim durante o NBB todo Vai ser o NBB todo Vamos levantando logo uma taça Rapaz, é uma sensação boa da nada, né? Estar lá na Arena Unifacisa Trosamento é assim, tu viu? É amigo Pierre É muito tempo, né, Pierre? A Arena Unifacisa estava lá pulsando, fervendo A Unifacisa conquistou simbolicamente o torneio de integração Tive o prazer de estar narrando os jogos E vai começar o NBB, né? No dia 25 Dia 25 é quando, hein? Dia 25? 25 25 é quando, hein? Me ajuda aí A data não Ah, eu vou olhar É uma quarta-feira É a outra quarta-feira É a outra, né? A outra quarta-feira A Unifacisa vai jogar contra o São José Transmissão da Rede Ita E eu vou estar nessa também Junto com o Joaquim Passos Com o Davidson Vitor Gustavo Carneiro É Welter Guedes É a equipe toda da Rede Ita Na transmissão do Novo Basquete Brasil Vou estar no ITFC Toda terça-feira Aí aqui, acolado Uma chegadinha no IT Sports É isso Homem, me chama que eu venha É só me chamar É, por outra Dois, três dias chamando Ele está no IT Sports E toda terça No ITFC E nas transmissões Do basquete É isso aí É isso aí, né? Diga mais Só Eu estou à sua disposição Você que manda Só Só Como é que você viu Como é que você sentiu Aquela atmosfera lá da Arena Estou transmitindo É Energizante, sabe? Eu particularmente confesso Que eu não conhecia A Arena Unifacisa Trabalhei aqui em televisão Em Campina Mas faz muito tempo Trabalhei lá em Jopessoa Na TV Paraíba Na TV Cabrana Mas nunca tinha oportunidade De conhecer a Arena Unifacisa E eu fiquei realmente maravilhado A estrutura Tudo foi pensado De forma Muito consistente Para atender Os jogadores Da melhor forma A imprensa É nos moldes De grandes arenas internacionais E a gente tem isso Aqui em Campina Grande Que projeta Campina Grande Que já recebeu Competições internacionais Então a Arena Unifacisa É um exemplo O trabalho que é feito No basquete aqui Não só no basquete profissional Mas no basquete de base também É Uma Coisa fantástica Que a gente tem que destacar E saber que Campina Grande Está nesse patamar Tão elevado E a tendência É continuar galgando Novos espaços E chegando em estágios Muito maiores A Unifacisa Não participa De competição Como é o caso Do novo basquete Brasil Sem ambicionismos Ambicionismo é ganhar mesmo Sim É ganhar Entra pra ganhar Entra pra ganhar Chegou nas quartas de final Batendo de frente com o Franca Sim Na última temporada Perdendo de 3 a 2 Jogos emocionantes Batendo de frente com o Franca O Franca Depois ganhou um título internacional Mundial Ganhou o título mundial E a Unifacisa Batendo de frente com os gigantes E também está se agigantando Cada vez mais A Unifacisa É pra chegar no top 3 Top 2 E quem sabe Top 1 Ah meu amigo Eu não subestimo nunca Porque com essa estrutura Que é montada Que com o time Que a Unifacisa tem Cada vez se aperfeiçoando Eu estou falando demais Tu me fala Não é pra moer mesmo Porque tu balançasse o pé aqui Eu fiquei avechado É pra moer mesmo Porque eu falo que é uma beleza É pra moer mesmo Porque o aprendizado é cíclico A gente vai conhecendo novas pessoas Vai visualizando o mundo Com outros olhares Com outras visões Com outras perspectivas E a gente está nesse plano aqui Pra aprender Como quase psicólogo agora É Quase psicólogo Quase Quase Dezembro eu estou terminando Quase A gente tem um minutinho só E aí eu Quem foi que disse Só tem um minuto Só tem um minutinho Pra você falar aí Eu gosto de saber tudo Eu fico olhando tudo aqui Pra descobrir as coisas Um minuto eu estou vendo A hora não ali Foi PR Eu nem preciso meu amigo Eu tenho um quadro Na minha frente Ah tem ali É mesmo É porque eu estou chegando agora Eu estou me acostumando É um minuto ali É mesmo Vem cá Só rapidamente Um resumo da tua trajetória Pode ficar à vontade Aqui nesse negócio De me dizer Eu passei pro time Eu posso dizer Fica à vontade Vamos lá Eu comecei em rádio Eu comecei em rádio Brincando de rádio No Estadual da Prata Aqui em Campina Brincando de fazer rádio No Estadual da Prata Em Campina Aqui é meu lugar no mundo Aí fui pra Mossoró No Rio Grande do Norte Trabalhei numa TV Acabular Aí TV Paraíba Depois TV Paraíba Fui repórter em Patos Mas tinha se contato Direto com Campina Aí Juazeiro da Bahia A emissora da Rede Bahia Depois Juazeiro Salvador Salvador Trabalhei sete anos Na TV Bahia Aí depois Rapaz Fui pra Itália Lá pro Esporte Interativo Trabalhei um tempo na Itália Aí voltei pro Rio Passei um tempo no Rio Passei um tempo em São Paulo Aí depois voltei pra Salvador Passei um tempo no Dazon Na plataforma de streaming De transmissão esportiva Rapaz Eu filmo o que? Ah Três Copas Tive o prazer de trabalhar Em três Copas 14, 18 e 22 Copa das Confederações Em 2013 Lá em Salvador Dez anos já E é isso Se tem alguma coisa Eu acho que eu esqueci Você tá trabalhando na Cabran Trabalhei na TV Cabran Inclusive mandar um abraço Pra todo mundo da TV Paraíba TV Cabran Que eu tenho um carinho Muito grande Gratidão Eu tô há um ano e meio Sem fazer TV Voltando agora Nessa perspectiva De estar aqui em Campina Mas muito grato Por todos os passos Dessa caminhada E sabendo sempre Que a gente tá aqui aprendendo Não tem jeito A vida é processo É É ressignificação constante Amigo Tô aqui pra aprender E pra ser elegante Um dia como este homem Rapaz Alegria E o meu O homem é cheiroso Alegria em receber Quase que eu dava um cheiro No cangote dele Quando ele veio falar comigo Cheiroso Alegria Cristiano Ronaldo perde Para a sua Para a sua fragrância Fragrância É moído mesmo Ele gosta de moído A resenha vai ser boa Pois é Então faz um convite Bem rapidinho Pra só te acompanhar hoje à noite Sete e meia da noite Eu quero fazer o convite aqui Tá vendo aí Pierre Foi mais ligeiro A gente vai estar se encontrando Hoje sete e meia da noite No ITFC Aquela resenha Que todos já conhecem Tem música Tem opinião Tem reportagem Tem conteúdo Com leveza A vida precisa de leveza A gente vive tempos tão pesados Tanta coisa acontecendo E a vida precisa de leveza E a gente vai estar aqui Transmitindo Essas boas sensações Falando de futebol Pra vocês aqui na Rede Ita Sete e meia da noite ITFC Estaremos juntos Isso aí amigo Eu vou estar na audiência E aí Obrigado.